Meu nome é Ciro Corrêa Lira, sou arquiteto da Resgate-Construtoria em Patrimônio. Tenho doutoramento em artes visuais e especialização em Roma na conservação de monumentos. O que eu vou apresentar a vocês, o que eu preparei, é uma visão do patrimônio cultural que existe e tem grande valor no entorno do antigo Convento do Carmo. Eu vou falar sobre o Carmo, da evolução da construção, vou falar e depois nesses monumentos que fazem o entorno dele. Começado a própria Igreja do Carmo, a Igreja da Orla Terceira, o Monumento ao General Osório, o Passo Imperial e, finalmente, a chafariz do Mestre Valentim. Vou fazer uma apresentação aqui sobre os valores culturais edificados que existem no entorno do antigo Convento do Carmo. Eu dividi essa minha fala no seguinte, primeiro vou falar da ocupação da área, que é a atual Praça XV, falar do Convento do Carmo, um pouco da história dele. Aí vou começar a falar do entorno. Primeiro vou para a Igreja Convento do Carmo, que é a Nossa Senhora do Monte do Carmo. Depois vou para a Igreja da Orla Terceira do Carmo, que fica ao lado. Depois eu falo do Monumento ao General Osório, o Passo Imperial e, finalmente, a chafariz. Nos primeiros séculos, colônia, não existem muitas imagens, paisagens do Brasil. Mas existem mapas, como esse, por exemplo, feito pelo cartógrafo Luiz Teixeira Albernais, que é o roteiro de todos os sinais, conhecimentos, fundos, baixos, altos e derrotas que há na costa do Brasil. Desde o Carmo de Santo Agostinho até o Estreito Magalhães. Então, esse é um trecho mostrando a Baía do Guanabara. Eu vou chamar a atenção aqui para algumas coisas nesse mapa. O primeiro lugar, ele já coloca aqui a cidade velha, porque o Rio de Janeiro, de 1565 ao ser fundado, logo depois, decide emendizar que a cidade ali não teria condições de se vender. Era uma ponta com muito pouco espaço, o importante era para dentro da Baía. Então, ele vai escolher essa área onde tinha um morro, uma colina, onde ele instala a cidade. E ele diz, uma cidade cercada com baluartes e fortes, com igreja, telhada e cadeia. Então, em 1573 a 1578, nesse período de cinco anos, já foi feito esse mapa, você já está vendo a cidade aqui, e aqui onde diz forte é o morro, onde está a cidade. que depois vai ficar com o nome de morro do castelo, porque o forte de longe parecia um castelo, o forte em cima do morro. Chamo também a atenção, o rio da Carioca, que é uma coisa importante, tinha que haver abastecimento de água, então você tem um rio abastecendo de água. E aqui, nessa ponta, diz de Manoel de Brito. Era um outro morro que tinha sido doado para um cidadão chamado Manoel de Brito. Aqui, você tem o forte de Vilhenganhon, ficou com o nome Ilha de Vilhenganhon, ainda existiu o forte de Vilhenganhon, feito pelos franceses, nos anos que aqui estiveram. Bem, Esse outro mapa, de 1624, a gente vê, é interessante porque mostra a quantidade de morros. Aqui, se teria essa ponta, a tal de Manoel de Brito, que, a essa altura, já estava, tinha sido transferido a posse para os beneditinos, onde eles iam edificar o mosteiro. E aqui está a faixa de praia entre esse morro dos beneditinos e o morro do castelo, em que a cidade ia se estender na sua descida e gradativa expansão na parte baixa. Esse mapa é uma reconstituição de como era essa ocupação do Rio no primeiro século. Faz parte do ato da evolução urbana da cidade do Rio de Janeiro, feito por Eduardo Canabrava, Barreiros. Eu vou chamar a atenção para algumas coisas. Aqui está o morro onde vai ficar, onde já estava construído o mosteiro São Bento. esta linha vermelha é pela praia, a primeira ligação entre o São Bento e o morro do castelo. era chamado durante os primeiros anos de caminho de Manuel de Brito. Atrás do morro do castelo, você tem o morro de Santo Antônio, onde depois os franciscanos instalarem o seu converso. reparem que esta área aqui, tracejada, significa que era uma área muito pantanosa, uma área ruim para se edificar. Então, concentra-se nos primeiros tempos a ocupação aqui nessa faixa. E aqui é que vai estar a cidade crescendo. Nessa reconstituição artística feita por um desenhista, faz parte de um álbum que o Iplan Rio lançou em 1988, chamado Alvo da Praça XV, eu vou usar dele três imagens que me parecem ilustrativas. Nessa primeira imagem, que seria em torno de 1580, eu vejo a ermida de Nossa Senhora do Ó. A palavra ermida significa uma capela construída longe do povoado. No ermo, da palavra ermo, originou-se a palavra ermida. É nesta, neste local, que vai depois ser construída a igreja do Carmo. Aí eu digo, ermida é ermo? sim, é ermo porque estou a uma certa distância dali até o Morro do Castelo. Nos primeiros tempos, realmente, só tem a capela. Aqui à direita, a Nossa Senhora do Ó, que depois passou mais a ser conhecida como Nossa Senhora do Parto. Maria está grávida. Essa imagem muito bonita hoje está na igreja da Lapa, ali, guardada. em 1619, os carmelitas, que estão ocupando a ermida de Nossa Senhora do Ó, começam a construir o seu convento. Aí eu tenho a ermida e já tenho o convento em construção. Construção essa que se inicia em 1619, e se conclui oito anos depois. Bem, a cidade está crescendo, como a gente vai ver nesse mapa do início do século seguinte, feito por João Massé. Agora eu tenho uma cidade já com várias ruas e eu vou chamar a atenção para alguns pontos. aqui é o Morro do Castelo e aqui é o Forte, que sobre ele existiu, que de longe parecia um castelo e que deu a cidade, a esse morro, o nome de Morro do Castelo. Na outra extremidade eu tenho o morro onde está o Mosteiro de São Bento. Aqui um outro forte é o Morro da Conceição. Aqui a Ilha das Inchadas, que hoje é ocupada pela Marinha, também com um forte, do qual restaram trechos de Muralha. Entre o São Bento e o só pé do Morro do Castelo, você tem a Rua Direita, que antes beirava o mar, mas foi se aterrando, foi se avançando, em parte porque os terrenos eram muito alagados. Essa faixa vai sendo ocupada e aqui eu tenho o Convento do Carmo e em frente a ele essa edificação que é composta de duas funções. De um lado, do lado voltado para o Convento do Carmo é a Casa da Moeda, a Casa de Fundição de Ouro. Nós estamos em 1713, as Minas Gerais descobertas, então você tem uma descida permanente de tropas que vêm de Minas e vão para o Rio de Janeiro, o porto mais próximo de onde depois ele é fundido e levado para Portugal. na parte dessa edificação voltada para o mar estão os armazéns reais e vocês veem um espaço aqui, a futura Praça 15, que então é chamada Largo do Carmo. Chama atenção também que você tem uma linha aqui denteada que é uma cerca de proteção que provavelmente não era muralha, provavelmente foi uma cerca feita de proteção à maneira dos indígenas usando troncos de madeira. E ainda no século 18, essa reconstituição daquele alvo que eu citei, que representaria o espaço que vai se chamar depois Praça do Largo do Carmo, em que a gente vê os armazéns reais, aqui geminado com ele a Casa da Moeda e atrás o Convento do Carmo, a torre e a igreja, a capela que a hora já foi feita, como igreja, uma outra proporção dedicada Nossa Senhora do Monte do Carmo. E aqui a edificação que existe até hoje, uma série de sobrados conjugados que vão até a próxima água. Repare que não há nenhum muro ainda, é um terreno que vai até a praia, as embarcações, as canoas que vêm das naus levando mercadoria ou trazendo mercadoria, levando escravos, trazendo ouro, vão das naus até a praia. de sobradoia. Nesse desenho mostra também um chafariz. É uma representação um pouco simbólica, mas mostrando que já existe um fornecimento de água ali. água esta que vem por um cano, por uma tubulação que passa aqui por baixo, tubulação de pedra, sob o leito de que hoje é a rua 7 de setembro, que nesta fase dessa história, ela para antes da torre, a rua, e chamava-se Rua do Cano, exatamente pela presença da tubulação de pedra que vinha do Largo da Carioca. Como o nome diz, era o Largo que a água do Rio da Carioca vinha pelos arcos da lá, pelo aqueduto recém-concluído, concluído em 1740, e dali no grande fonte de água abastecimento construída no Largo da Carioca e dali vinha por tubulação até o Largo do Carmo, não só para abastecer as pessoas, mas também para fornecer aguada para os navios. a primeira das primeiras representações já de paisagísticas, não são mais mapas, e de muito valor como representação, esse quadro Leandro Joaquim, esse óleo datado do final do 18, 1789, quando ele retrata revista militar no Largo do Passo. A gente vê que agora não é a não vejo mais a praia, já foi feito uma murada de contenção, os barcos chegam, os marinheiros sobem, ou os escravos descem trazendo mercadorias, e aqui já tem uma parada militar, dando já ideia da importância dessa praça, desse Largo, que na realidade esse Largo é uma espécie de sala de visita, é a entrada do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tinha acesso para o mar, aqui se entra no Rio de Janeiro naquela época. Nessa representação Leandro Joaquim chama atenção também para o Arco do Teles, que ainda hoje existe, que liga a praça a uma rua atrás, a uma travessa e essa travessa depois segue, tem outra, passa pela Lapa dos Mercadores e vai chegar até hoje até a Avenida Petente Barca. Bem, em 1808 essa história entra em um novo capítulo, Dom João VI vem para o Brasil, as tropas francesas atacaram, invadiram a Espanha e agora invadiram Portugal. Então, Dom João, com a corte e, inclusive, com a rainha-mãe, Dona Maria I, já muito doente, mentalmente perturbada, vem ele e a corte com milhares de pessoas, se mudam para o Rio de Janeiro. Não é, isso é importante, não é uma simples ah, vamos e esperamos quando os franceses saírem, nós voltamos. Havia já, inclusive, essa ideia da capital do Império e para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era, a essa altura, muito importante. Lá, de lá vinha o ouro para Portugal. Era uma colônia enorme com um crescimento. Portugal vivia em função do que o Rio de Janeiro, do que o Brasil fornecia. Então, essa vinda de São João VI não é uma vinda, é uma vinda assim, preparada, estudada. Ele vem com uma corte enorme. Olhando essa imagem, eu vejo o Morro do Castelo com o seu forte lá em cima e eu olhando aqui o Armazéns Reais e lá atrás e lá atrás a Casa da Moeda. D. João VI e a sua corte decidem que ali seria o local de governo. Naquele momento, eu já não tenho mais os Armazéns Reais. desde 1765, quando o Rio passa a ser 1765, com a importância do Rio de Janeiro cada vez maior, econômica. A capital do vice-reinado, a capital da colônia, sai de Salvador vem para o Rio. Então, o governador geral passa a ocupar essa casa. Não é mais Armazém, passa, inclusive, a se chamar Palácio dos Governadores, porque se sucedem os governadores do Rio de Janeiro. D. João VI então se instala aí e vocês vão reparar que essa casa vai modificar-se. ela é composta desse ângulo de três grandes volumes. Este primeiro com dois pavimentos, um central com três pavimentos e lá na outra extremidade com dois pavimentos. D. João VI diz que precisa-se de uma sala do trono. Então, vai haver uma ampliação. Mais um andar aqui no centro para a casa do trono. E a família dele? E grande parte da corte vão se instalar no convento do carro. Os carmeritas são desalojados, vão para o outro local. e aqui vai virar a Dona Maria I, a Dona Carlota, mulher de Dom João VI, os filhos, mais velho é o Pedro, que será depois o Pedro I, com as suas irmãs, e toda uma quantidade enorme de haias, de empregados, assessores, que passam a morar nesta, no antigo convento. A igreja do Carmo vai passar a ser a Capela El. e você já vê ao lado dela, já existe, com uma construção maior, mas ostentosa, a igreja da Ordem Terceira do Carmo, que mais tarde ganhará duas torres. Neste desenho de Richard Bate, nessa aquarela de 1808, ainda não tem as torres. São muitos os artistas que vêm. Talvez os mais importantes pela qualidade das representações dele paisagísticas, eu diria que é Thomas Ender, um austríaco. Thomas Ender vem e eu vou colocar para ele três desenhos. Os dois primeiros, infelizmente, eu não tenho reprodução à cor e tem preto e branco, mas queria mostrar que agora, a esta altura que Thomas Ender desenha isto, que teria sido em 1817, é a data estimada desta aquarela, portanto, nove anos depois de onde você chegar, eu já tenho aqui a sala do trono, ganhou no centro mais um pavimento. E a torre, começou já, uma das torres, ser construída na Igreja da Ordem Terceira. Nessa outra aquarela de Thomas Ender, na mesma época, em 1817, eu vejo de um outro ângulo e vejo um detalhe muito interessante. Entre esta grande edificação, que a essa altura é o Passo Real, depois vai se chamar Passo Imperial. E o antigo convento, que agora é moradia, foi construído um passadiço para ter um acesso sem passar pela rua, feito em madeira, sobre pilares de madeira para deixar, permitir o trânsito embaixo. nessa aquarela, agora, mostrando a cores, feita na rua direita, eu vejo ali o passadiço, unindo o Passo ao antigo convento. Vejo também a igreja da Ordem Terceira, já com uma das suas torres. E algumas cenas interessantes dos escravos na rua. oito anos depois daquela, eu tenho o do inglês Buschel, esta aquarela que ele faz de cima do morro do castelo, olhando para o largo do palácio, ou do passo. aqui eu tenho o antigo convento do Carmo, sua parede de fundo, desse bloco voltado para a praça, a torre, o grande casario conjugado com o arco do Teles, aqui o passo e aqui o passadiço que liga as duas edificações. Nessa outra imagem, nessas outras duas imagens, agora nós estamos em 1825, Debré veio para o Brasil uma missão francesa, passa a residir no Rio de Janeiro, e tem uma quantidade muito grande de retratos do Brasil, muito interessante. Nessa aqui, ele mostra então a Praça de Palais, a Praça do Palácio do Rio de Janeiro. Aqui está o Palácio, já com a sua sala do trono, aqui eu tenho o Convento do Carmo, a Capela, usada pela família real, a Igreja da Ota Terceira já com uma torre, e a frente, e a Murada e o Chafariz, durante algum tempo chamavam o Chafariz da Pirâmide, projetado, desenhado por Mestre Valentim. Nessa época, você já tem Dom João VI do Imperador, porque Dona Maria I morreu em 1816. Dom João VI passa a ser o Imperador, Portugal e Brasil, Império, e fica, ficou no cargo até 1816 e em 1925, você já tem o Brasil Independente. Estamos em pleno Império de Dom Pedro I. Nessa outra Aquarela, de 1932, Dom Pedro I, chama atenção, ele fica no Brasil até 1931, 1831. Quando ele volta para Portugal, a chamada dos portugueses e passa a ser lá Dom Pedro IV. Nessa Aquarela de Augusto Anne, eu chamo atenção para a quantidade de escravos trazendo mercadoria, outros desembarcando, movimento intenso do porto. Nessa Oda de Johann Jacob Stiemann de 1934, é interessantíssima porque você vê a quantidade enorme de escravos aqui à beira do cais, alguns aqui, essa escrava deve estar levando água que veio pegar aqui, veio aqui escravo recolhendo água, um soldado aparentemente batendo num escravo, aqui a movimentação das embarcações, essa deve estar saindo, essa chegando, intenso movimento no largo do passo. aqui, a essa altura, capela imperial, antiga igreja de Nossa Sra. do Monte Carmo, essa altura chamada capela imperial. Essa outra imagem, muito interessante, não a ver com outro ângulo, a entrada do convento com o alpendre, a igreja que é a capela imperial, a igreja da ordem terceira, já com as duas torres, essa já foi concluída, da esquerda, e aqui a rua direita. Vamos olhar um pouco o que acontece com esse trecho. Se nós olharmos essa imagem de 1800, final do 619, eu olho que aqui há uma abertura, na realidade houve uma demolição para a abertura da via e construído um passadiço. Estamos em 1856, estamos na época do Segundo Império e uma parte ainda reside aqui, outros, os mais familiares estão vivendo já no Passo de São Cristóvão, na Quinta Boa Vista, mas aí ainda há, por exemplo, instalado o Instituto Histórico Geográfico, Enfim, ainda esta circulação importante a ser feita independente da rua e é feito esse passadiço. O Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, desde 1840, está ocupando uma parte do Antigo Convento Carmo. Ainda a Capela Imperial, a Igreja da Hora Terceira e o Casario. No início do século XX é essa imagem, é uma fotografia do fotógrafo Marco Ferreira. Importa mostrar a vocês que nós já estamos em plena república. O passo imperial por pouco não é demolido, porque era, inclusive, ideia, felizmente, não aceita de demolir aquilo porque significava a monarquia. alguém de bom senso disse, vamos pegar a construção e usá-la de outra forma. E ali está instalado agora os telégrafos que depois passam a chamar correios e telégrafos. Aqui à esquerda. Aqui está o Instituto Histórico, Academia do Comércio, também aí, e com a república os dois passadiços são demolidos. Tanto passadiços que ligavam o passo ao antigo convento, como do antigo convento à igreja. Não tem mais passadiços. A rua está inteiramente aberta, que vai se chamar logo, pouco tempo depois, de rua 7 de setembro, em homenagem à independência. Em 1906, o antigo Convento do Carmo, ele está, ele começa uma reforma, que eu gosto, queria chamar a atenção, porque nós estamos em 1906, o século XIX terminou, mas durante a segunda metade do século XIX, houve grande influência evidente da Europa, a partir da abertura dos portos feita no início do século, e da intensificação depois, começa com vários países, ao longo dos séculos, chegam artistas, chegam muitos europeus, e trazem também as novas tendências estilísticas. E nisso, aquilo que era a chamada arquitetura colonial, é olhada com muito desdém, com coisa ultrapassada, essas paredes brancas, lisas. Então, é feita uma reforma do antigo Convento do Carmo, e ele ganha no seu bloco voltado para a praça, uma roupagem eclética, aplicando-se em massa, em argamassa, uma série de ornamentos, capitéis, falsos tijolos, uma platibanda toda ornamentada, enfim, ele muda a roupagem para se modernizar. Felizmente, o IFAM, em 1960, retira essa ornamentação e volta o antigo Convento do Carmo para a sua aparência tão nobre, mas muito discreta, que ele não tinha perdido, que estava embaixo, sob aquelas aplicações em argamassa do ecletismo. Vamos caminhar pela rua direita e vemos que também há antigo Capela Imperial, que agora é a catedral da cidade, também passa por uma reforma estilística. A torre passa a ter toda ornamentada, foi alongada, cresceu, uma série de elementos superpostos a ela, a própria fachada, ela é alteada dentro do gosto eclético, restando do, externamente restando da igreja antiga, apenas a entrada, esse trecho não altera com as suas três portas, com tratamento ainda do século XVII. O resto tudo muda, só não muda internamente. O tratamento estupendo ao gosto do rococó feito na madeira entalhada e pintada de branco e com ornamentos esculpidos na madeira, revestido de folha de ouro ao gosto do rococó, mantém esse interior como um dos interiores religiosos, de arte religiosa, mais munidos do Rio de Janeiro e equiparando-se inclusive aos grandes interiores da Bahia, grandes interiores de igrejas da Bahia, de Pernambuco, enfim. Vamos olhar a outra igreja. Felizmente a igreja da Ordem Terceira não passou por uma reforma estilística no exterior. Ela manteve esse frontão recurvado do barroco, manteve todo o tratamento em pedra de sua fachada, onde se sobressai a portada principal, que eu estou mostrando aqui o coroamento dela. Esta portada, toda ela é em Lióis, uma pedra de Portugal, também chamada de mármore português. Ela veio desmontada e pronta de Portugal. Não era uma coisa rara. Navios é na vela, até o final, até meados do 19, você praticamente só tem navios à vela. No meados do 19, você começa alguns navios a vapor. Mas, durante o período colonial, os navios são todos à vela. Os navios à vela têm que ter um fundo com muito peso, por causa do jogo do desnivelamento feito pela ação do vento, que fazia inclinar lateralmente as naus e caravelas. Ela precisa ter peso no fundo para equilibrar. E esse peso era frequentemente preenchido com pedras. Veio muito lióis para o Brasil. Você encontra calçadas de lióis, placas de lióis em todas as cidades litorâneas antigas do Rio de Janeiro, do Brasil. E no Rio de Janeiro muitas. E também muitas peças ornamentais, como esta portada em lióis, maravilhosa, ao gosto barroco e também em lióis são as cercaduras dos outros vãos. Reparem, a cor da pedra é branca, semelhante a essa. O resto da fachada é em pedra também, só que é uma pedra do Rio de Janeiro, é um gnais. Vamos entrar na igreja. Novo deslumbramento. A Ordem Terceira é outro ambiente de extrema riqueza ornamental pelo trabalho em Itália, ao gosto do barroco e do rococó. Aqui nessas duas imagens eu vejo as duas capelas morres, capelas morres, da Carmo e da sua vizinha à Ordem Terceira, mostrando a riqueza dos retábulos dos altares morres, com um trabalho intenso em Itália, ao gosto do barroco. vamos sair das igrejas, continuar esse nosso percurso no entorno e eu volto um pouco para o final do XIX, mas já na República, olhando aqui o antigo passo, que agora é os correios telégrafos e no meio da praça eu vejo um monumento. Esta data, que é a data da foto do Marco Ferreira, é a data da inauguração desse monumento. É o monumento ao general Osório. Terminada a guerra do Paraguai, Osório é um dos heróis. um dos comandantes mais importantes que teve as tropas brasileiras. É de Bernadette o trabalho escultórico, não só a imagem dele de Osório a cavalo, como as placas que contam, que retratam batalhas. Osório é enterrado durante um certo tempo e depois transladado os restos para a sua cidade natal no Rio Grande do Sul. Outro monumento, outro elemento valioso culturalmente é, como já falei a vocês, o antigo passo. Nessa foto aqui eu mostro que ele, modificações que ele vai tendo ao longo do tempo, platibandas, aqui nessa que ele todo ele está com platibandas, aqui ele já é repartição geral dos telégrafos, e em 22 ele passa por uma grande reforma estilística, com aumento, ampliação para cima desse, do volume, dos dois volumes que ladeavam o eixo central da fachada, agora estão na mesma altura do do corpo central voltado para a Praça XV. Em 1983 há uma restauração e o passo é reconduzido volumetricamente a sua expressão original. imperial, inclusive porque ele é o passo imperial, ele não é repartição mais de correios telégrafos, os correios tinham, além de fazer aquelas ampliações, eles construíram dentro dos pátios, enfim, o passo volta a ter a sua dignidade recomposta nos trabalhos feitos pelo IFAM em 83 e 84. Um outro elemento, o último elemento que ia chamar a atenção é o chafariz do mestre Valentim. Esse desenho é muito ruim dessa litografia de Frederico Putzkoff. Mas só queria mostrar a vocês que antes de haver aquela murada, você prolongava, prolongava-se uma canalização para a água chegar até lá. Quer dizer, isso é para mostrar que a função principal dele era abastecer as embarcações. Então, mostro ele aqui agora numa fotografia em que vocês veem a beleza do chafariz projetado pelo mestre Valentim que nos legou também outras peças interessantíssimas, como por exemplo as imagens estátuas de Eco e Narciso que compunham um outro chafariz que foi desmontado, um chafariz que havia perto do passeio público, chafariz das Marrecas. Mas, felizmente, foram salvas essas duas estátuas, Eco e Narciso, e hoje estão no Jardim Botânico. Bem, ele passa por uma grande restauração, questão de uns 20 anos atrás, quando é desenterrado. As escadas que a essa altura estavam tudo soterrado para mostrar o nível do mar e como era o cais. Muito obrigado pela atenção. e aí Obrigado.